Com toda a sinceridade, tá muito difícil reformar os carros do ferro velho. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam 100%. Galera, os carros que nós compramos no ferro velho, tá muito difícil de arrumar, galera. Tá vindo muito danificado. Vocês se lembram que eu tinha comprado esse carro aqui, o amarelão? Olha lá, tá até ali as rodas dele. Meu amigo, eu pensei assim, eu vou reformar um trecho desse carro, né? Vou dar um adianto aqui, em off, pra quando eu for gravar já ter bastante coisa. Galera, eu fiquei uma hora e meia pra fazer isso aqui no carro, ó. Ele não tinha a porta direita dianteira e não tinha o capu e nem o paralama. Paralama não, perdão. O capu dianteiro e a tampa do porta-mala. E eu vim reformando, galera, mas esse carro tava muito zoado, muito... E não aparentava, mano. Inclusive, eu quero até colocar nesse carro aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria montar esse carro aqui todo original, galera? Mas, sinceramente, eu não consegui, mano. Porque eu falei, cara, que tal eu fazer um carro todo preto, tal, bem estiloso, um mascote da oficina? Igual nós tínhamos no começo, que era o vermelhinho, cara. Aí eu comecei e tal, trocando ideia com os caras no Discord. E ir reformando o carro. Caramba. Tá tão longe assim o parafuso? E deixa eu falar pra vocês aqui as novidades que o Viking tá adicionando no jogo. Eu vi que vocês perguntaram pra mim lá nos vídeos, cadê o My Garage? Galera, eu não vou ficar trazendo tanto mais assim o My Garage, só reformando os carros, né? Porque eu já reformei bastante carros e eu estou esperando aparecer as novidades aí do jogo pra que nós possamos continuar a nossa série. É lógico, eu vou terminar esse carro aqui. Tem essa outra carroça aqui, ó. Olha aí. Olha a situação que tá. Meu, pra mim reformar esse carro aqui vai dar muito trabalho. Tem até umas peças que eu comprei lá no Ferro Velho, coloquei aqui dentro. E uma das novidades que o Viking adicionou no jogo. Você lembra quando você colocava alguma peça na carretinha ou dentro do carro e quando você saía com o veículo, a peça ficava mexendo? Aquilo me dava uma agonia. E ele arrumou. Agora as peças não ficam mais com aquele movimento. A carretinha. Ele adicionou espécie de um freio de mão. Então, ontem mesmo, a atualização saiu bem antes, um pouco antes de eu estar gravando aqui pra vocês. E o que que acontecia? O carro, quando a gente colocava o carro dentro do... Em cima da carretinha, o que que acontecia? A carretinha, ela ficava movimentando. Ó, para a brisa, eu só vou conseguir limpar se eu colocar no carro. Colocar com água e tudo aqui, ó. A carretinha, ela ficava por um lado e pro outro. Eu até tinha falado com o Mike. Falei, Mike, é muito estranho, cara. Essa carretinha ficar mexendo desse jeito. Ela não para, velho. Aí você fica com medo dela bugar, né? E hoje o Viking arrumou. Uma outra coisa que ele arrumou também. Combustível. Ele falou, chega de ir pra Lua e voltar com meio tanque de combustível. Então, meu amigo. Agora, vai ter um consumo maior do combustível. Eu percebi que estava, tipo assim, estava meio fora da realidade o consumo do combustível. Você andava muito e o combustível não consumia. Deixa eu ver meus insufilmes aqui. Ah, esse aqui é o 1, cara. Eu queria o... Talvez o 2. Ah, mas está ficando da hora, galera. Olha aí. E eu já montei o motor desse carro aqui também. Cadê o motor? Aqui, ó. Já montei todo o motor dele em off. Coloquei o carburador, o tune, né? O carburador de alta performance. Coloquei a bomba de alta performance. E coloquei também o distribuidor. Está tudo com peça de tunagem, né? E a ansiedade para o carro novo. Me diz aí. Você está ansioso? Querendo saber qual que vai ser o carro novo? Eu estou, galera. Vou ser sincero para vocês. Eu estou começando a bater ansiedade. Esse carro aqui eu quero montar ele com o interior preto. Eu tenho aqui um banco. Esse aqui é o banco do motorista. Eu não vou colocar agora porque senão vai me atrapalhar na montagem do carro. E dentro dessa tarimba, velho, aqui, ó. Tem um outro banco aqui, se eu não me engano, é do passageiro. É, isso mesmo. Esse aqui é o banco do passageiro. Da cor preta. O que eu vou precisar encontrar? Os forros de porta preto. Eu vou precisar comprar um carro usado. Para ver se eu acho um carro usado com interior preto. Em boas condições para eu colocar aqui. Um acabamento da coluna aqui também. Desse lado. Do outro lado ali está boa. Os forros de porta vai ser difícil. Vou ser sincero para vocês. E aqui eu tenho que montar toda a porta. É só colocar, parafusar e montar toda a parte de suspensão. E sair de rolê com esse carro aqui. Eu acho que eu vou montar ele rebaixado. E em relação à roda. Qual roda que vocês acham que eu devo colocar nesse carro aqui? A roda de ferro? A roda estrela? Ou essa roda raiada aqui, ó. Igual está no Opala? Deixa aí nos comentários. Porque eu fico indeciso, cara. Olha a cor que está o nosso carro. Eu fico indeciso. Deixa eu dar um... Opa! Deixa eu dar uma volta aqui no carro para vocês verem. É como que está a situação da peça. Tem aqui uma caixa de câmbio. Que eu comprei no ferro velho. E vou dar uma volta aqui com o carro para vocês verem como que está. Olha lá, ó. Acabou aquele movimento louco que tinha. Está vendo? Nessa velocidade que eu estou aqui, essa peça já estava... Nossa, estava agoniante. E o que eu percebi, galera, é que está um pouco melhor a dirigibilidade do veículo, mano. É isso mesmo que eu falo. E corrija aí se eu estiver errado. Olha, está bem mais fácil de andar. Eu acho que se tiver um carrinho HP, dá até para arriscar um drift. Só que não, né? Ronaldinho não sabe fazer drift. Olha. É que ele não tem força para ele... Está ligado? Para ele patinar o pneu. Então, se você joga My Garage, cuidado com o combustível, meu amigo. Agora você pode ficar no prego aí se você não abastece o seu carro antes de sair. Lembrando que tem um posto bem na frente de casa, mano. E eu não sei se você viu também, você que está assistindo o vídeo aí. No vídeo passado eu mostrei uma rampa que o Viking colocou lá na frente do ferro velho. Onde você consegue... Onde facilita a vida de colocar um carro em cima da carretinha. Ainda está difícil assim, porque os carros do ferro velho não tem roda. Então, você vai ter que dar seus pulos aí para você empurrar o carro. Eu tive um trabalhinho, mas foi bem mais fácil do que sem a rampa, né? Eu quero dar um pulo lá no ferro velho para ver se eu encontro um... Um carro com interior preto. Quem sabe a gente não dá sorte, né? Galera, o que aconteceu aqui? A moral. Espera aí. Vai, do nada o carro apagou. Meu amigo. Era só o que me pautava. Por isso que eu sou tão... Meu cabeçote foi para o saco. Olha aí. E eu não estava forçando muito o carro, sério. Vocês viram que eu estava andando de boa. Agora fala para mim, como que eu vou levar o meu carro para a oficina? Se não tem corda. Cara, eu vou falar para o Viking adicionar corda. O que vocês acham? Para a gente rebocar os carros. Aí, ó. Meu carro quebrou aqui. Vou até printar para mandar para ele. Olha lá, Viking. O que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer tudo aqui? Ferramenta. Printado, galera. Ah, não, cara. É a primeira vez que quebra o motor assim comigo, viu, galera? O jogo está criando as suas dificuldades, né? Vamos lá, então, no ferro velho. E torcer para que a gente... Opa. Encontre aí um carro com interior preto. Essa aqui é a rampa que eu falei para vocês. Aí o carro spawna aqui, né? Aqui assim, bem aqui. Aí você coloca a carretinha aqui. E vem empurrando o carro. Torça para que spawne um carro com interior preto. Aquele carregamento forte. Cadê os carros? Aê! Galera, tanque combustível. Eu estou com um pouco de medo de comprar no ferro velho, porque eu estava com o tanque e ele não soltava a tampa, velho. Interior preto? Está com interior preto, mas está todo bagaçado. E também eu acho que o interior preto do coupé não serve. Olha, esse aqui. Eu não vou comprar porque eu já tenho o banco só por causa do forro de porta, né? Nossa, olha o motor. Interiorzão vermelho. Vou fazer a última tentativa. Vou vir aqui no banco, no banco não, no sofá e virar o ciclo da noite. Só você vir perto aqui, vai aparecer. Pressiona o Enter para dormir. Aí você vai apertando até ficar de dia de novo. Aí você volta lá no ferro velho, que vai ter um novo spaw. Aí, olha. Isso aqui é bacana. Antes, você tinha que salvar o jogo, fechar o jogo, abrir novamente para que tivesse o novo spaw de peças e veículos. Olha, gradizona cromada aqui. Foi adicionada recentemente. Está com interior. Meu amigo, olha que pancada que esse carro deu. É, galera. Não deu sorte mesmo. A sorte não estava a nosso favor aqui. Radiador. O radiador, para você ver se ele está furado ou não, é só você virar ele aqui. Se ele estiver furado, ele vai ter uma manchinha rosa, pink, sei lá. Aí nem compra que ele está furado. Olha, um teto do opalão. Bomba velha podre. Blocado. Vou comprar, olha. Diferencial blocado, 215. Vamos fazer um comparativo. Eu paguei 215 naquele diferencial. A parte do motor. Acho que é a parte de suspensão. Aqui, olha. Eu paguei 215 lá no ferro velho. Aqui ele está 448. Então, a gente economizou praticamente aí 50%, né? Compensa. Algumas peças compensam. Mas, nem tudo, né? E agora? Como é que eu vou pegar o meu carro lá? Esse carro aqui está com o cabeçote. Está ruim também. Não sei o que eu vou fazer. Vou ter que procurar um cabeçote no ferro velho. E vou falar para o viking adicionar um sistema para a gente guinchar os carros, né? Provavelmente ele vai falar. Leva a carretinha lá, tá? Mas aí, como que eu vou colocar o carro? Eu não tenho mais carro para travar a carretinha. Eu vou ficar empurrando a carretinha com o carro. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi para falar para vocês a situação que está o nosso Mareia, né? Está ficando chavoso, mano. Olha aí. Está ficando chave demais. Já coloquei o motorzão. Eu fiz um adianto em off para não ficar muito maçante as gameplays de My Garage, né? E vamos torcer para que logo chegue aí o carro novo aí, para que nós possamos ter um motorzão V8. Eu acho que é V8 ou V6. Não me recordo exatamente agora. E um novo carro, né? Beleza? Então, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você puder compartilhar com um amigo que ainda não conhece o canal, eu vou ficar feliz. Beleza? Aquele forte abraço a todos. E nos vemos em breve no próximo vídeo. E... Falou! E...